A Vibe Mundial apresenta o programa Linguagem do Corpo, a sabedoria egípcia para a saúde e o rejuvenescimento, com a professora e escritora Cristina Cairo. Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite para o Euri, o Euri, o Euri é o outro, Luiz Cairo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, um beijo no coração de vocês, hoje eu vou continuar dando algumas respostas. Foram várias pessoas que perguntaram a mesma coisa, então eu não estou colocando o nome da pessoa aqui, mas só da situação, que é legal para vocês saberem, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, muita luz no seu coração, relaxa e a linguagem do corpo está sempre explicando profundamente aquilo que o seu interior, seu inconsciente, as emoções, os pensamentos, estão agindo sem que você perceba. Nem tudo nós temos consciência, por isso que o corpo fala. Incluso aquela frase sua que você sempre fala, não importa o que aconteça. Fala você. Levanta a cabeça e segue em frente. Viu? Não é só minha frase, não é do mundo. Gente, então vamos lá. Me perguntaram o que é dores no elipsoas. Calma que eu vou explicar. Como é que é o nome? Elipsoas. Elipsoas. É, é um musculinho curto e forte, são dois músculos, eles ficam aqui perto da lombar. Então vamos lá, eu como professora de educação física do passado, eu vou explicar como é que funciona isso e por que depois a dor na parte da linguagem do corpo. Quando você faz um exercício de abdominal, olha só, tem gente que faz com as pernas estendidas, esticadas. Se você fizer isso, você está colocando toda a força do abdominal neste musculinho e ele vai ficando cada vez mais grosso, cada vez mais duro. E aí você começa a ter até prejuízos no seu caminhar, porque não tem aquela soltura para você caminhar. Ele fica flexível, né? Ele não fica maleável, ele fica duro. Ele fica duro se você fizer o abdominal com as pernas esticadas, estendidas. E daí também o movimento do quadril fica comprometido. Então, por isso que todo o exercício de abdominal precisa ser, quando você está deitadão assim, né? Deitada. Com as pernas flexionadas, dobradas. Porque aí você elimina ele, você neutraliza ele e está fazendo o abdominal nos músculos do abdômen mesmo, não está atingindo ele. Isso na educação física. Mas por que uma pessoa que não faz ginástica, ela não está trabalhando isso? Por que ela vai ter dor nesse elipsoas? Olha só, eu não acabei de dizer que ele controla o movimento das pernas e o equilíbrio e movimento dos quadris? Então, olha que interessante pela linguagem do corpo. Para quem já segue esse programa há tantos anos, ou faz meus cursos, lê os livros de linguagem do corpo, sabe que as pernas representam o caminhar em direção aos nossos sonhos pessoais. As nossas próprias realizações. Os quadris, eles representam o nosso equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O equilíbrio de nossas emoções e de andar para a frente equilibradamente. Então, quando uma pessoa tem dor nessa área, eu acho que você até já matou a charada. Essa pessoa está sendo, essas pessoas estão sendo limitadas por uma situação ou por alguém que ela cuida ou que é de autoridade, que ela não consegue caminhar para os seus sonhos e está perdendo o controle emocional. E aí entra lateralidade ou não? Então, nesse caso não entra lateralidade, pai ou mãe. Porque são as pernas, as duas pernas, e perguntaram só do elipsoas, a dor no elipsoas. Mostrando que essa pessoa está rígida demais, sim, você que tem um problema nesse musculinho. Você está sendo uma pessoa rígida demais contra uma situação que você está vivendo. Se você se tornar uma pessoa mais... O que eu posso dizer? Tem até aquela palavra que a nossa querida Cláudia Ricken fala. Resiliência. Fantástico esse nome, né? Que é você ter a aceitação das coisas. Porque tudo muda. Então, quando você tem essa resiliência, quando você tem essa flexibilidade de tentar achar uma solução ou aceitar com carinho e alegria aquilo mais difícil que seja de não conseguir mudar, mas que você aceite. Esse músculo começa a ficar mais maleável. A dor desaparece. Faça a sua programação de sonhos. Mesmo que não realize agora. Mas comece a visualizar exatamente aquilo que você quer. Tenha o controle, o equilíbrio de suas emoções. E você não terá mais problema nessa área. Então, praticar meditação, praticar yoga, tai chi chuan e, claro, terapia com psicólogo, com psicanalista, vai te ajudar a encontrar um apoio na vida que você está levando. Até que tudo isso mude. Então, vocês não terão mais esse problema. Será que eu deixei a pessoa em dúvida que eu falei da lateralidade? Você não quer explicar? É para quem está pegando o programa agora. A nossa, que a gente fala da lateralidade, quando você atinge alguma área do seu lado direito do corpo, segundo Hermes Trismegistus, Tote, o antigo milenar, que tem mais de 10 mil anos. Nada a ver 4 mil anos, tá? Porque os arqueólogos tradicionais que falam que Hermes e tal é de 4 mil anos atrás, de arquiteto, tal, tal, tal. Mas tem muito mais informações que os arqueólogos tradicionais não aceitam. Mas Hermes Trismegistus, conhecido como o pai verdadeiro da medicina, Tote, o deus do Egito. E também Imhotep, que é o sábio que veio em paz. Foi exatamente um pouquinho depois do dilúvio. Então, veja quanto tempo faz isso. Faz tempo. Está tudo isso registrado nas paredes, nos templos das pirâmides do Egito e tudo. Então, a gente pode garantir que o que ele falou é o que é e não o que a modernidade vai adaptando e modificando. Então, nada contra ninguém, nem nada. Apenas Hermes explicou que o lado direito, já que sai do hemisfério direito cerebral, que é o feminino, que ele vem e tem aquela troca, não a troca motora que nós estamos falando, a troca energética, e ele retorna. Então, todo o nosso lado direito do corpo simboliza, quando está doente, machucado, significa que você tem, sim, algum conflito consciente ou inconsciente com alguma mulher. Começando pela mamãe, que você conheceu ou não, que você diz que já perdoou ou não, mas se o seu corpo está falando que você tem um problema do lado direito, você não se resolveu profundamente ainda com alguma mulher, que pode ser atual do seu convívio, que você fez alguma transferência. Você está vendo nessa mulher, sem saber, não está na consciência, algo bom ou ruim da sua mãe. Está fazendo uma transferência ou uma projeção, que tem alguns programas meus que falam sobre essas fases, esses mecanismos de defesa do inconsciente e das leis do universo também. Então, se você tem algum machucado, um acidente, uma doença do seu lado esquerdo do corpo, tanto fora quanto dentro, é em relação ao seu papai, direto ou indiretamente. Ou, claro, os homens que estão mais próximos a você, que estão representando no seu inconsciente o seu papai. Se você se harmonizar com estes homens ou com este homem, o seu lado esquerdo começa a se regenerar. Então, a lateralidade de Hermes, que a gente prega nos nossos cursos, né, e palestras e livros, tem a ver com Hermes Trismegistus, que na verdade o nome dele não é Hermes Trismegistus. Ninguém sabe o nome dele. Ninguém sabe, porque são vários, né? Exatamente. E ele não é da Terra, né? Então, a gente sabe pela pequena estátua dele, o tipo de cabeça enorme dele. Então, Hermes significa hermético, conhecimentos secretos. E Trismegistus, o três vezes grande. Então, ele era uma sumidade, né? Ele tinha todos os conhecimentos além da medicina. Arquiteto, engenheiro, astrônomo, astrólogo, médico. Então, a gente confia nele, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar continuação aqui. Me perguntaram também várias pessoas, o que é dor na coluna vertebral? É relativo, porque ela tem várias partes com vários significados. Então, se eu tivesse que falar de cada partezinha, acabaria o programa. Então, vamos só fazer algumas coisas que mais acontecem com as pessoas, né? A cervical, aqui em cima, quando está com doença, com dores, acidentes, significa uma pessoa sargentona. Eu tenho um programa que fala só da coluna vertebral. Eu acho que vocês podem procurar no YouTube, coluna vertebral Cristina Cairo. E vocês vão ver que eu falo de todas as partes e como reverter este quadro. Toda pessoa que tem problema na cervical, e até tem aquele calombo, né? Inchado, ou tem artrose, não sei, o que tiver aqui. É uma pessoa que vive... Aquele cupim? Cupim? É cupim? O que eu falei, calombo? É. É um cupim, sei lá. É um cupim, tem que ter no põe. Cupim, é. Que tem a ver com pessoas que controlam tanto a vida das pessoas, porque ela quer fazer o bem para essas pessoas, cuida demais dessas pessoas. É óbvio que não sobra tempo para ela. Ela não tem o direito aos seus prazeres pessoais, por quê? Se ela for cuidar dela, ela está deixando de controlar o outro, de cuidar do outro, de tentar transformar o outro, impor ao outro mudanças para que eles sejam felizes. Só que ninguém muda ninguém. É uma fase, é uma... As pessoas têm o seu tempo de maturação espiritual. Não adianta ninguém tentar mudar. Quando você pensa que está mudando alguém, na verdade essa pessoa já estava mudando. É verdade. E você só deu um estímulo para ela, porque ela já ia alcançar. Só deu um empurrãozinho, né? Deu um empurrãozinho, ladeira abaixo. Porém, pessoas que se transformam na sua frente, porque você deu conselhos e tal, será que ela mudou mesmo? Ou ela está fazendo aquilo para que você pare de controlá-la? Não sei. Não é? A gente sabe quando uma pessoa mudou, quando ela está saudável, quando ela está próspera, quando ela emagreceu, não é? Então, nós temos um programa agora que fala mais da obesidade e tem outros programas também. Eu faço muito programa sobre a obesidade e também esse índice maluco mundial da obesidade. É verdade, né? Vocês sabiam que no Japão é proibido engordar? É lei. Então, é claro que eles mantêm uma disciplina, os japoneses. Uma disciplina, o japonês, lá no Japão. Porque eu já vi muito japonês aqui no Brasil bem gordinho, porque entrou no esquema brasileiro, né? Ê, folia! Então, lá é rígido, é tudo magrinho. Por quê? É mais saúde, é mais disciplina, é mais controle emocional para que haja o emagrecimento. Mas, quanto à coluna vertebral, aqui dorsal, entre as homoplatas, que movimenta os braços, ali é uma região que exatamente sai aqui no chacra cardíaco e, ao mesmo tempo, carreira e trabalho, como a pessoa trabalha. Toda pessoa que tem problema, dor aqui, né? Aqui no chacra cardíaco, aqui, e também aqui atrás, é uma pessoa que está tão frustrada, trabalha tanto e não consegue ter o retorno ou financeiro ou até de ser considerado ou reconhecido pelo que faz. Daí o problema nessa vertebrazinha aqui, dorsal, tá? Quando você fala da parte lombar, onde é que é a lombar? É, você pega, imaginário, né? Um fio que entra no umbigo reto, vai sair exatamente na lombar. Aí é a região lombar, que é onde a gente dobra, a gente abaixa para amarrar sapato, para pegar as coisas. As pessoas que não dobram mentalmente para opiniões alheias, porque ela já sofreu demais quando cedeu, então ela não cede mais e ela é rígida também nas preocupações financeiras, nas preocupações do mundo, né? Dos bens, do trabalho e tal, ela vai ter problema lombar. É aquele que não dobra para o outro? Não dobra para o outro porque já se machucou demais e não confia mais. Então, a pessoa, quando ela está rígida demais, ela não está cedendo a novas opiniões, a aceitação das coisas que estão acontecendo agora, porque tudo muda. Mas a pessoa está rígida, vai pegar a região lombar. Vai ter muitos problemas com a região lombar, que está diretamente, a L4, L5, por exemplo, ela está diretamente relacionada a comunicar-se no trabalho, na carreira. E se a pessoa não consegue saber o que ela quer, ou ela trabalha numa área que não seria dela, ou seja, se todo mundo fizesse um mapa astrológico com astrólogos de confiança, ou astrólogos formados, sérios e tal, né? Então, você saberia exatamente qual é a sua carreira verdadeira. Aquela que você foi designada, designado a trabalhar. E você teria muito mais paz no coração e não teria que ser rígido para se proteger do dinheiro que entra, do dinheiro que sai. Preocupações e não teria problema lombar. Quando a gente fala de cox, olha só, o último ossinho lá, aquele pequenininho que vira assim, né? Lá embaixo. Nós estamos falando do teu ponto de apoio, o seu suporte. Aquela situação ou aquelas pessoas que te amparam, que cuidam de você ou que você se sente no porto seguro diante dessas pessoas. Eu já vi muita gente ter problema no cox, tombando no chão, caindo... Isso, que eu ia perguntar. Aquelas pessoas que caem, batem o cox no chão e quebram. Exatamente. Então, a mente da pessoa vai criar uma situação, vai atrair alguma coisa para que bata nessa área ou acorde com dor no cox, quando ela está perdendo o apoio. Uma pessoa que nem percebe, às vezes, uma senhora, muito amiga minha, já faleceu, o marido fazia tudo por ela. Ela não dirigia, ela não quis tirar carta, ela não dirigia. O marido levava ela para todo lugar. O marido que ia na farmácia, por exemplo, comprar todas as coisas para ela, ele fazia tudo, ele amparava ela em tudo. Só que o que aconteceu, ele morreu. É. Morreu. E ela teve sérios problemas no cox, tomou um tombo na escada do sobradinho, quebrou o cox e ficou muito tempo sem conseguir andar. Ou seja, inconscientemente, ela não consegue andar sem ele. Então, ela não ficou muito tempo na terra, não aguentou sem ele e partiu à procura dele. É muito profundo, né? É muito profundo. Então, assim, a mente humana, ela pode não ter consciência. Sabe aquele iceberg? Aquela pontinha, 5% da nossa consciência. A gente acha que sabe das coisas, mas o inconsciente sabe que nós não temos essa profundidade. Ele sabe que nós não sabemos. Ele sabe que a gente não sabe. Então, ele mostra através do corpo. É. Mas, Cris, o que tem que ter um acidente? Foi uma causalidade, uma coincidência? Não existem coincidências, porque existem leis do universo. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Nós não somos vítimas de ninguém, mas vítimas de nós mesmos. Pensamentos, palavras e ações, que às vezes nem prestamos atenção, o inconsciente pega para ele e vai te devolver em forma de alguma situação, em forma de um acidente ou positivamente, em forma de muita prosperidade, saúde, bom relacionamento. Depende da sua posição mental. Tá certo? Pois é, aí vem aquelas, né? A lei do retorno, que é uma das leis. Aí a pessoa fala, pô, mas o que eu fiz para Deus para receber isso? Eu nunca fiz mal a ninguém, porque esqueceu o que pensou. Esqueceu o que pensou, o que falou. Imagina aquela profundidade do iceberg, 95% aproximadamente, de inconsciente. Tá tudo registrado lá dentro. Então, quando você tem um pensamento assim, um am passant, já esqueceu. Mas o inconsciente não esquece, ele já está produzindo alguma coisa para você, porque se você pensou, é o que você deseja, é o que o inconsciente pensa. Ele é direto e reto, ele é objetivo. Então, quando você tem algum acidente, alguma coisa terrível de doença e tal, é difícil acreditar. Porque a medicina convencional, a medicina tradicional, eles falam, isso é hereditariedade. Isso foi um acidente. Isso é da idade. Isso foi um contágio. Isso é braba, da idade. É, da idade. E aí, a gente sabe que não é verdade. Porque a idade, na verdade, quem faz é a própria pessoa com o estilo de vida que está levando. E não é a alimentação que eu estou falando. Eu estou falando a alegria e esperança. Conversei hoje com uma amiga muito querida. E ela até está com o colesterol alto, várias coisas altas e tal. E eu falei, você tem que viver mais o presente e o futuro. Não, mas eu não vivo do passado. Aí, eu falei, você tem sonhado? Você tem criado coisas para frente? Ela falou, não, eu já desisti de ter minha casa própria. Que a idade não permite. A idade não permite. Eu falei, mulher do céu, você tem a nossa idade. Você tem que sonhar. Ah, não, eu já desisti, sabe? E tal. Aí, eu falei, é isso que está fazendo o seu colesterol subir, o negativo. O triglicérides, tudo. A diabetes. Porque na hora que você começa a sonhar, visualizar. Não precisa contar para ninguém. Se visualiza numa casa própria. Se visualiza com seu automóvel. E tal. Não precisa contar para ninguém. O colesterol abaixa, triglicérides abaixa, glicemia abaixa. Por quê? Porque o organismo reage quando você perde o sonho. Nós vivemos daqui para frente e não daqui para trás. Daqui para trás é água parada. E água parada apodrece. Então, o nosso corpo depende de ir para frente. E o passado é apenas para referência, para não repetir o erro. Referência para não repetir o erro. Então, a pessoa nem percebe que está vivendo do passado. Basta você não sonhar mais para frente, você já está vivendo do passado, mesmo que não perceba. É verdade. Daí o organismo reage. Tá bom? Então, dá tempo ainda? Dá tempo de falar mais um pouquinho? Então, vamos lá. Mais uma pessoa. Três minutos? Você tem que falar também da agenda. Uma mulher, ela perguntou para mim, uma irmãzinha. Ela tem uma criança de oito anos de idade que é autista. E que essa criança arrancou, progressivamente arrancou todos os cílios. Compulsivamente. Calma. Se essa criança tem oito anos de idade, ela está dentro da frequência do papai. Por quê? Para quem não sabe, de zero a sete anos e meio, é frequência vibracional e ressonância com a mãe ou mulheres que criam. De sete e meio a quatorze e meio, é uma ressonância, conexão com o pai ou com o homem que cria. Então, aqui está na ressonância do pai. Ponto. Ela repete no corpinho dela, ou nas atitudes sem saber, o reflexo das emoções inconscientes, ou de pensamentos ou sofrimentos que o papai está vivendo, ou o homem correspondente ali na educação. O que são os cílios? Os cílios representam a nossa criança interna. Você vê que criança tem cílios enormes, né? Quando tem desenho animado, aqueles cílios piscando. Toda pessoa que vai perdendo a criança interna por sofrimentos, responsabilidades e chateação e mágoa e tal, os cílios vão caindo. Mulheres, hoje, a moda é usar cílios postiços. Quando elas tiram os cílios, quase não tem cílios ali. E são mulheres jovens, que elas não perceberam que deixaram de ser criança. Pela luta, pela competição, pela mágoa, pela raiva de alguém, os cílios vão caindo. E criança ainda não tem nada disso. Papai dessa criança, né? Não sei se é o seu marido, papai dessa criança, perdeu a criança interna. Ajuda ele a trazer a criança interna de novo e a criança vai parar. Ah, mas ela é autista. Não. Toda e qualquer criança, de qualquer situação, ela está conectada com a mãe no primeiro momento e no segundo momento a mesma coisa. Mas autista não é doença? Não, autismo não é doença. Tem um programa nosso do YouTube, parte 1 e parte 2, a verdade sobre o autismo. Dá uma olhadinha lá. Tem muita gente que você conhece que é autista. Ela lutou pra caramba, sofreu bullying pra caramba e hoje finge viver socialmente, mas conseguiu compreender que tem hiperfoco para uma especialidade e que a escola às vezes não percebe. E os pais não entendem que essa criança já é mediônica e ela recebe as energias da casa. Se ela arrancou os cílios é porque ela captou o sofrimento de alguém de dentro da casa, tá bom? É verdade. Obrigada. Agora a gente, ele vai passar pra vocês. Vamos lá. No nosso site você vai encontrar todos os cursos que a Cristina ministra aqui em São Paulo, no Brasil inteiro e até fora do país, tá bom? Em abril estaremos lá na Califórnia, em junho estaremos em Portugal, enfim, tá? Então, palestra e atendimentos da nossa escola e de outras cidades. Acesse o nosso site que é www.linguagendocorpo.com.br Eu vou repetir, www.linguagendocorpo.com.br Como eu disse, lá tem agendas. Tem agenda interna e agenda externa. E o site? O site? Não, o site da editora. E aí, você vai encontrar o site da www, que é cairoeditora.com, que é da Cairo Internacional, tá? Nós temos a Cairo Internacional, onde publica e distribui todos os livros pra Europa, Estados Unidos, os livros da autora Cristina Cairo, que são oito obras. E lá nesse mesmo site, você também consegue os livros do Brasil. Isso, tem a diferença. Aqui no Brasil é pela loja virtual que tá dentro do site Linguagem do Corpo. E você que é da Europa, Estados Unidos, você consegue pela cairoeditora.com. E o telefone? O telefone nosso aqui do Brasil é 011-5574-9010. Que mais? Como é? É, 5574-9010 www.linguagendocorpo.com.br Muito obrigada. Só lembrando que a Cairo Editora, a Cairo Publish, a Cairo Internacional, ela está sediada em Dublin, na Irlanda. É uma extensão da nossa editora aqui no Brasil, que distribui todos os livros da Cristina na Europa e Estados Unidos. E você que tem distribuidora ou livraria, quiser adquirir os nossos livros para vendas, acesse direto a nossa editora, que é no cairoeditora.com.br ou nosso telefone, né, que ali será contado. E para a pessoa comum, né, para os ouvintes, que eu digo comum porque não é uma livraria, nem uma distribuidora, né. Aí tem a loja virtual ou na própria loja que fica ali na Rua Pelotas, na Vila Mariana, no número 106. Obrigada. Gente, um beijo no coração de vocês e paz profunda. Muito obrigado. Paz profunda.